O nosso bisavô é descendente de família portuguesa. Se estabeleceram aqui nessa região há quase 100 anos. E eles tinham, nessa época, apenas os cultivos agrícolas de subsistência. Vieram, então, depois os filhos, e aí um deles, o meu avô, o Mercindo, iniciaram, junto com a chegada da imigração italiana aqui na cidade, a grande fase das uvas e dos vinhos. O grande legado é esse, trazer o que foi feito no passado e melhorar ainda mais. São Roque tem clima com características bem propícias à cultura da uva. Nós temos topografia acidentada, clima ameno, invernos rigorosos, altitude. Isso favorece tudo o desenvolvimento da cultura da uva. Um grande diferencial que nós temos no mercado é o cultivo próprio dessas uvas, sendo elas cultivadas aqui em São Roque ou na nossa unidade lá em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. E ali construímos uma outra empresa e produzimos os vinhos, aqueles vinhos que trazemos para São Paulo para atendimento à demanda do rótulo Góis. E também a linha Casa Venturini, que é uma linha de vinhos finos. Merlot, Cabernet, Taná, Chardonnay. Consideramos eles como os vinhos de boutique. A partir de 2001, iniciamos aqui na nossa região, aqui na nossa vinícola, os trabalhos com uvas viníferas. Testamos variedades, obtendo sucesso principalmente com Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Hoje a nossa estrutura aqui em São Roque, eu posso destacar que é uma estrutura de ponta. Lote a lote são feitos análises e degustações de todos os lotes que vão serem embasados. Hoje o mercado nacional é 75% ou 80% voltado para os vinhos suaves, que são os vinhos mais doces. E para atender esse mercado, a gente tem produtos de altíssima qualidade, destacados, muito bem percebidos, muito bem avaliados pelos nossos consumidores. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe o consumidor cada vez querendo experimentar coisas novas, coisas diferentes, coisas mais refinadas. Porque a gente faz inovação, a gente traz novidade, a gente traz conhecimento. Para conciliar tradição, inovação e escutar e atender a necessidade dos nossos consumidores, a gente tem uma linha de produtos que vai dos vinhos, nossos carros-chefe, mas também tem coolers, como o Grape Cool, sucesso de vendas, suco de uva, frisantes, enfim, uma linha de produtos para cada consumidor, cada necessidade e cada momento de prazer. O enoturismo no Brasil, e eu acho que o enoturismo no mundo, é a grande ferramenta de marketing do setor. Foi pensando nisso que montamos essa estrutura aqui. E o que nós planejamos deu certo. O que é? O turista hoje chega e ele se surpreende. Ele não espera, de um interior de São Paulo, aqui, tão próximo a ele, uma estrutura que existe em grandes países do mundo. A mensagem que nós passamos ao consumidor é a mensagem da qualidade. É da garantia de que ele vai levar para casa um produto que é um dos grandes produtos do Brasil e que ele vai estar satisfeito quando ele abrir uma garrafa dos nossos vinhos em sua mesa. O que a gente quer transmitir naquela garrafa é toda a nossa emoção, todo o nosso carinho, toda a nossa dedicação em fazer o melhor. Sejam bem-vindos. Experimentem a sensação de participar de uma das mais antigas tradições do mundo. Inscreta-se no canal. E aí